Ah, é uma homenagem, né? Tu passou por todos e tu não cantando, cara? Ei, o Dono Criso vem do lado dele pra escutar ele cantar, né? E não cantão pro Dono Criso. Sabe o que é? Jonas Campo. É que eu canto, cara. Os quadramenos não querem me contratar. É que eu trabaixo, então, que é bom. Não, o Negri vai cantar o chão caminhoneiro agora. Vamos, o chão caminhoneiro, galera. Vamos, Negri, vamos lá. Se eu soubesse a letra... Olha aqui, ó. Mas caminhoneiro Nessa estrada tão comprida Pensar em sua querida e negra Vem, ó. Vem, ó. Vai, vai, vai cantando. Chanta, Negri. Vamos lá. Vem esse chão pra você, meu companheiro Meu amigo caminhoneiro Você come ao artista Vem, ó. Vem, ó. Vem. Vem, ó. É o artista, enquanto eu canto abraçar em meu nome Você no seu carinha foi sem balança sobre a pista Irmãos, cabeleiro! Ah! Não é certo, não beijam! Ah! 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 E o quê? E o quê? Diz esse shot pra você meu companheiro, meu amigo caminhoneiro, você também é o artista No teu canto abraçado em meu nome Você no seu carinha foi sem balança sobre a pista E pra marcar é a X e a R1 Aí sim! R1 e esse aqui, e X pra te marcar E pra correr é o R1 também R1 também Quanto foi, Negri? Deixa ele fazer 10 Foi 9, 9 a 1, né? 9 a 0 9 a 0 9 a 0 9 a 0 Tipo assim, passe longo é triângulo Não, pro falecido Você quer fazer 10, mas duvido Não faz Passe 8 10 e não faz Dá passe longo, sabe? E dois expulsos O goleiro aqui, por exemplo Aqui, ó Mas que tava nos 10 minutos, né? Não, goleiro é normal, X ou bolinha Fala, chuta o bolinha e X pra tocar O triângulo usa pra fazer... Ah, mas aqui toca, homem! O X toca O escanteio? O escanteio não? O lançamento? Bolinha Bolinha, carrinho, carrinho Só não fala agora É, ele que eu falei Ele tá te debochando já Ah, o Gabriel Também, homem O Gabriel tá te debochando Tá, hein? Pra dar escanteio... Escanteio... É bolinha, tudo bolinha Bolinha, bolinha X... Olha os meus aqui, ó Aí, ó Nunca joguei isso aqui, cara Não, mas vamos pegar a experiência Tá aí, cabeceia aí, como é que é? Quadrado Quadrado, cara Eu apertando no X E ali, ó Pra mim, jogar lá... Bolinha, bolinha Bolinha, bolinha Aí, coquinho Prendemos, rapaz X, X Boa Aí, moleque Não, rapaz Adão é nome do lateral esquerdo da campanha Tchê, olha o nome do jogador do Juventus Tá aqui, o Gabriel tá jogando, ó Pra vocês verem que não é mentira Bençola Olha o Bençola Uau Não foi nada Não foi nada Caiu, você se atirou De novo Ih, paridade, agora foi Até o pênalti foi, eu acho Andri, ó Bota o... Para aí, vamos escolher um pra botar lá Tiago, ó Musum, Musum Musum Aí Zacarias também tá lá E o goleiro, como é que ataca? Apertei em tudo Apertei em tudo Toma Ah Isso que é merda, também é mungo Nós, na verdade Juventus está aqui, ó Muito bom, Jesus Onde é que hoje? O que nós vamos tocar hoje é? Bresilha do Rio Sarau de Prendas, inclusive Vai lá comi Em 2013, nós estivemos tocando 2013? Mas olha só Tu tá bom na memória, Jeff? Tá bom na memória Tem bom na memória Tem uma memória boa Tem uma vaga de lembrança Tem uma vaga de lembrança Adão E aí estamos indo pra lá Jogando um Play 2 Aqui um futebolzinho Pra desestressar Tomamos um café Já paramos no posto Olha o Juverson Vai Juverson Olha Toma Olha lá Perdeu Tu queria, Jeff? Claro É, não sei Mas você lembrou de mim, Pedro Mas daí eu tenho que lembrar pra ter mais onze Não, mas guarda em mim Olha ali Mas que praga Não tem ninguém pra frente Também tu expulsou um Hã? O Ribeirinho O Ribeirinho foi expulso Foi expulso Olha o Bençola Olha aí, ó Tá Quebra aí E agora vai ser outra Ai, malidade Toma 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 É os Matos Matajores 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 Cavalinho Não, parece sim Tem muita semelhança Não, né? Bem diferente Não Eu não tenho bigode Esse é igual Eu não Não Eu tenho barba Eu tenho barba Ah, não Defina 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 Barba Estão chegando meio estragados Deu pra dar uma descansadinha Deu pra dar uma descansadinha Esqueleto Boa noite 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 Pra que lado que é isso aqui? É de chá Tem Até amanhã Você tem que ir pra chá Eu maniei, cara Tá E eu vou ficar meio pro lado de lá Então, nós podemos se dar lá Vamos falar disso Porque não dá pra trazer a mesa pra cá A gente vai apertar pra vocês, tá? Não, mas não tem problema. A gente dá um... É, não botaram o negócio. No começo até sou eu que vou falar. Eu começo, depois tem dois que vão... Tá? Aí, ó. Aí, ó. Ei, cachaceira. E aí, meu? Ei, cachaceira. Entrou em final, hein? Isadora Ferreira de White. Tá ali. E acomodado. É a vitiragem dentro que chegou aqui. 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 Vai, vai. Vai lá embaixo, ó. E está ali tão fechando. Vai lá embaixo. Readeja. Amém. 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 Terminou o baile da Raposa, baile do Gambá. Vamos dar um pegão. Temo tá em Bento daqui um pouquinho já. Que o baile lá é as duas. E duas a tarde né. Agora é cinco da manhã quase. E vamos dar um pegão. E vamos partir tomando um cafezinho. Agora vamos partir pra lá. Bom dia gurizada. Tamo aqui hoje no PG Galdério Serrano. Saímos às seis de Bom Jesus. E chegamos aqui umas dez e meia. Andando hoje aqui às quatorze horas. Fui tomar um treinamento lá. Tá. Sessenta por cento comprido já. Um pouquinho já tá tudo pronto. E o pessoal começou a chegar já. Vou mostrar pra vocês aqui. Agora é umas onze e quarenta eu acho. Aqui tem a boia já. E vou comer. Às duas horas começa o toque até às seis. E depois eu vou embora. Vou atualizando vocês conforme o tempo. Tava um pouco horrível. Mas agora já dá pra falar um pouco com vocês. Tava um pouco mais novo né. Tava um pouco mais novo. Pessoal acompanha nosso blog. Qual seu nome? Patrícia. Quero aqui dar um abraço a gente aqui em Bento. Amigo. Bora lá. Ficou no blog agora? Agora os amigos que acompanham o blog. Eu vou fazer um gostei por aí. Essa aqui não é dificuldade ali. que realmente é, porque por exemplo, hoje a gente saiu de lá às 6h da manhã, corrido, chegou até às 10h30 aqui pra começar a tocar as duas aqui. E aí já estamos com o som tocando aí, tá quase tudo pronto. Mas a gente agradece, agradece vocês, agradece a vocês. Continua assim, é um prazer estar aqui até a gente veio, logo de vocês, nós fomos embora na semana com a roupilha lá, não vai falar com o BG da roupilha, então a gente tem divulgado com vocês também, porque é sobre a terrinha lá, né, com a santiaguez aqui no São Gorgense. E eu, fronteira, né? É, tem que fazer tempo. Obrigado, hein. Valeu, pessoal. Atenção, brindas ao centro! Silas! Eu quero ver as bombas da roupilha lá, vamos lá! Vamos sentirem lá! Atenção, brindas ao centro! Música Atenção, brindas ao centro! Atenção, brindas ao centro! O que é o pessoal? Atenção, brindas ao centro! Olha o pai da moça, olha que o pai da moça é bravo, hein? Segura o pai da moça, pelo amor de Deus. Então vamos ficar do meu pisado. Segura! Não, tá passando aí, pisado. Qualquer um golpe pra mim que vem ficar do meu lado. Esse é o meu bebê, né, pai? Ficar do seu lado, esquece. Isso nunca mais. Prefiro uma vez solteira, ou um peito nunca mais. Isso nunca mais! É a sua, sua irmã, não é? Mas oante? É a sua irmã! Agora, o meu bebê, pode ser mais fria erak e por seu coração the others. Tanto que se torne a sua irmã! Tá, tá, tá! Quem é feita? Tá, tá, tá! E aí E aí o meu show em homenagem fumar como é que nós estamos Quase em casa 180 km quase pra casinhas eu vou falar bobagem não 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 E aí eu falo pipi pipi aqui mas deixa eu arrumar meu fone aqui meu inimigo pica-fogo e aqui chegou ontem na banda e já tá conhecido já o cara do cara do agora não me lembro dele falou para eles aí eu não não lembro mais pessoal vai 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 ser no mesmo blog mas eu vou lá o ladrão ele olhou ladrão o jefe e o picolé o hélito e o picolé o picolé faz um mês na banda e já tá conhecido já né tá bom eu vou que estamos em casa você vai passar você percebeu né cinco metros é o Brie meio é e a oi 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 a coisa boa gente eu jantei no CTG Comi uma bolacha Num posto que nós paramos E jantei de novo aqui Eu quero deixar Eu quero deixar um relato pro Lucas Friso Tá O Lucas Friso E agora essa semana que vem ele vai voltar Ele vai ter que botar com sangue nos olhos Porque não vai ser fácil Ele vai ter que voltar tipo Olha, não vai ser fácil Ele ter que superar Che Pedro, quero te dar os parabéns Produtor Parabéns Ah, eu vim com sangue nos olhos Pra fazer acontecer Esteve sempre presente conosco No momento que nós precisamos Não fugiu da raia Não que o Lucas faça isso Deixando bem claro Não, não, não Mas tu veio com mais sangue nos olhos Arrumou lanchinho pra nós O Lucas faz isso também Claro que faz Eu aprendi com ele E pediu pra nós até acordar cedo A hora que acordar cedo Tá junto com nós É, eu dormi Eu vou levar uns três dias Pra regular meu sono Porque eu dormi Acho que se eu dormir duas horas Essa noite foi muito Mas tamo aí Tamo aí Final de semana Mas é mais um parabéns Um abraço de toda a equipe De toda a equipe aí Um reconhecimento Todo mundo cuida bem da gente Todo mundo cuida bem da gente né Quando a gente redige bem o contrato Mas mesmo assim tem que estar em cima E tem que estar Pra deixar a equipe bem Deixar a equipe 100% Representar bem a equipe na estrada Todo mundo, não só a equipe Quarta, a música toda É equipe num todo né É, equipe num todo Tem que estar Dispor alimentação Dispor conforto Condições de trabalho Adequadas Tu desempenhou muito bem Pedro Muito obrigado Muito obrigado E aí nós vamos Tá aí, agora foi uma vez Que eu quero chegar embora Porque eu tenho As duas e meia Tem uma rodada marcada Ninguém precisa saber O que é a rodada Mas as duas e meia Tem uma rodada marcada Vamos lá Vamos embora Vamos embora gurizada Vamos pra casa Vamos pra casa Tomar um cafezinho Vamos descansar Recuperar o sono agora é perdido Céu é de menos Foi um prazer Dividir esse final de semana Com vocês Mais uma vez E daqui a dia Estamos de volta Aí pra estrada Viajando numa mão Pra segurizar daí Não, eu não vou ver O mal que tá acontecendo ali Porque não era certo Tá gurizada Ai, eu caí Vamos tripar a cerca Vamos encerrar o vlog Vamos encerrar o vlog Não Não, vamos encerrar Vamos encerrar Quer dizer que o cara não vai gravar Mas nós vamos chegar tudo com sono Tudo reinando Não vamos gravar Mas aí tu grava Deixa eu encerrar Ah, então vamos encerrar Vamos encerrar Vamos encerrar Gente, tem que ver Que eu imitei ele ali Vamos encerrar mostrando o nosso jogo Primeiro Vamos mostrar o nosso jogo Tá, filma aí Filma essa rodada aí Ah, filma Não, filma Filma a rodada Tá, filma Joga o espadão ali Joga o espadão ali Ah, calma Ali eu não estou O tipo guarda, né Não Enquanto? Sempre tem Tem? Sempre tem Que vídeo? Real e vídeo Sempre temo Sempre temo Ah, eu não tenho tanto assim Sempre temo Ah, eu não quero Ah Mando dois pra nós Então Ei, a Marlene vem ele no grito, hein Ah, tá bom Ah Quanto tá o jogo? Nós estamos perdendo Tá Vai Vai Tu mais que vocês percam, né Ah Que não é, Truco Ele viu minha carta Pelando e o negócio tá cantando Não vi, não vi Não vi Tu tem alguma coisa aí? Tem Tem Vamos chamar o Esse aí tá Ah, quero Já era Então bota Ah, ele tem o Então bota Ah, eu não cuidei o Jefferson Ele joga sozinho Joga sozinho, Vênus Não, o Jefferson vai botar ali Ele vai botar o Estamos encerrando mais um Mais um capítulo Do vlog Mais um Mas aqui tem pisqueiro Ah, não Não, não era pra estar Não, não tá encerrando ainda Tá encerrando, tá encerrando Tá encerrando mais um capítulo Do vlog agora E... Fiquem aí então com o próximo Se inscrevam, deixem o like Se inscrevam, deixem o like Deixem o nosso jogo Esse nosso jogo Tchau Tchau, grande abraço E aí E aí E aí E aí E aí Cheio ainda Eu não pensei que nem dá risada E aí Essa aí vai Essa aí vai estourar o vlog E aí